E aí gente, beleza? De volta com Resident Evil 7, é agora cara, é agora que vai começar esse jogo, mano, vai ser muito tenso isso cara, esse jogo é realmente um dos mais tensos que eu já vi, mas mano, eu tô muito empolgado em continuar, mas então vamos lá, vamos pro começo que eu tenho que fazer várias coisas, uma delas é ir pra Sela do Corvo, então vamos lá, ela vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso, Pronto, chegamos, eu acho que eu não fui muito claro quando eu disse Sala do Corvo, mas enfim, é essa sala aqui, a gente pode abrir com isso daqui, e tcharam, agora a gente tem acesso a uma arma que taca granadas, eu tenho uma granada? Sério? Ah, é porque veio dentro né, tá, beleza, eu não faço ideia de onde eu usaria isso, nem quando eu usaria isso, mas beleza, Ah, tem mais algumas coisas aqui que eu posso pegar, tem pólvora, se não me engano pólvora eu acho que eu tenho espaço, tenho, e mais algumas coisitas mais, ah, eu já tenho mais um projeto incendiário aqui, talvez isso fosse me ajudar na briga contra a mamãe Baker né, Eu não sei, eu realmente não achei que eu ia gastar tanta coisa na briga contra ela, nossa mano, foi muito tensa aquela briga, caramba, como durou ela, e... acho que é só isso então, eu não tenho espaço suficiente, mas por quê? Ah, porque eu peguei o combustível, o combustível! Tá bom, depois eu volto aqui então, e pego esse negócio, eu realmente acho que eu não vou mais precisar de negócio de combustível, então tá, vamos voltar lá pra, ah, pro nosso trailerzinho, então tá, estamos de volta aqui no nosso trailerzinho, a primeira coisa que eu vou fazer é conseguir um upgrade, porque eu já consegui cinco moedinhas, é, eu esqueci que eu tenho que colocar uma por uma, isso é meio chato, e... Tchuf! Beleza, upgrade, agora com isso aqui a gente, ah, a gente recarrega mais rápido, então vamos lá, e... Vem com esse braço, tipo, pô, oiton, é isso aí, agora você recarrega mais rápido por algum motivo, beleza, legal, ah, isso é bom, então outra coisa, ah, tinha uma foto do tesouro que mostrava um, uma privada, meio estranha assim na foto, e acontece que a privada é essa aqui, Ela tá literalmente do lado, eu confesso que não fui eu que descobri, uma das pessoas que eu vi jogando, simplesmente se tocou, ah, faz sentido, é lá, né, e daí, e daí, nem deu pra mim não ver esse spoiler, né, mas tudo bem também Ah, então vamos ver, tem mais alguma coisa que eu quero fazer, eu acho que não, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não tô esquecendo Então tá, acho que é só isso mesmo, então vamos lá, começar com as minhas teorias meio bizarras, ah, primeiro de tudo, aquelas cartas que eu falava que era da vovó Baker, que fez o exame na cabeça, não sei que tal, eu pensei bem, eu acho que faz mais sentido que seja a mamãe Baker, até por essa última carta estar no santuário dela, e tipo, senhora Baker pode significar ou a mãe ou a vovó, né, então, eu acho que faz mais sentido a mamãe Baker, até porque ela é meio doidona, né, então talvez seja os fungos... No cérebro dela, né, então tá, agora o que eu queria falar mesmo era sobre a Mia, eu tava pensando, ah, e eu tava vendo a primeira, a primeira, o primeiro vídeo que ela, que a gente mostra quando começa o jogo, que ela falando, ah, eu tenho saudades de você, não sei o que, vamos dar vários e vários beijos Quando você olha pra trás, ela tá num barco, e ela tá num barco, e ela era babá, então peraí, então ela era babá da Eveline, mas a gente recebeu uma mensagem, a gente viu uma mensagem da mamãe Baker dizendo Que a criança veio com uma mulher, então peraí, a Mia trouxe a Eveline, e daí depois, também só pra mostrar, eu não tinha me tocado também, não sei se isso é tão óbvio assim, mas ela começou a gravar a câmera, então quem tava vendo aquele notebook lá no começo do jogo Era a Mia, e ela gravou uma mensagem falando pra gente não ir, mas mesmo assim a gente não recebeu por algum motivo Então, o que eu tava pensando nesse tempo é, cara, a gente não pode desconsiderar o fato de que isso é Resident Evil, né Então assim, eu não conheço muito do mundo de Resident Evil, mas eu imagino que assim, ou a Mia, ela faz parte de uma organização do bem, assim, tipo a que o Leon e o Chris fazem parte Eu não sei qual é a organização deles, e que ela está aqui pra tentar combater alguma coisa, mas isso não faria sentido com um monte de coisa que a gente viu Então, o que faz mais sentido é realmente que ela é de uma organização do mal, ela que trouxe a Eveline pra esse lugar e de repente começou toda essa doideira E daí talvez ela tá se arrependendo disso, ela tá tentando se controlar pra fazer o que ela se arrependeu dela ter feito Ela disse várias e várias vezes que ela mentiu pra gente, que tem muita coisa que a gente tem que saber Eu estou achando que ela é de uma organização do mal, enfim, eu acho que essa é a minha história E daí também teve uma outra única coisa, o único detalhe que eu tinha reparado é quando a gente recebeu o nosso relógio lá Quando a gente estava pegando o negócio lá no altar da mulher, o relógio disse Alvo adquirido, eu não faço a menor ideia do que aquilo significa, mas aquele negócio quem colocou na gente foi a Zoe Eu faço menos ideia ainda do que isso quer dizer, mas com certeza a Zoe A Zoe trouxe a gente pra essa, então ela vai trair a gente com certeza, tá, isso não tenha dúvida Ela que trouxe a gente pra essa, mas enfim, a gente vai tentar ajudar ela no máximo possível Eu espero, mas é isso, então vamos lá pro lugar e realmente começar Ai 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 Então tá, vamos lá, aqui foi do ponto que eu saí correndo que nem uma menininha no último vídeo Tá, não que nem uma menininha assim, né Mas enfim, vamos nessa Oi senhor cabeça de croconete Eu sei lá qual que é o nome que eu dei pra você Eu realmente não gosto muito desse lugar Ele é muito medonho Tá, tem... é um quarto de criança, eu não sei o que que eu tô com tanto medo assim Tá, o que você guarda aqui senhor cabeça de croconete? Nada Eu acho que eu já abri esse negócio antes Tá bom Legal É um lugar bem aberto Não, eu não quero brincar Eu não quero brincar de bola Eu não quero brincar de bola Oi, é um senhor cabeça de drago... dinossauro Minha família, minha família, minha família Tá bom É, tá bom Eveline É, essa é a sua família Hum... É, eu não gosto dessa pessoa aqui Esse manequim aqui Eu definitivamente não gosto Hum... Pera só um pouquinho, rapidão Voltei Isso pode parecer um pouco nojento e vai ser um pouco nojento Mas enfim... é, uma dica Nunca gra... nunca joguem jogos de terror com dor de barriga É... tem uma... tem algumas partes da... de Amnésia do Dark Descent e Imagine for Pigs que vocês nunca conheceram Ha 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 Tá bom, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Hum... então tá Uma bola caiu aqui Porque sim Hum... um livro de brinquedo Tinha alguma coisa aqui? Hum... tá Hum... você O que que tem aqui? Eu consigo abrir? Não Tá bom, eu não queria Hum... 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 não Não, eu dou um tiro na sua cabeça agora Agora, senhorzinho Eu atiro em você agora, senhorzinho Se você não parar com isso Hum... 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 tá... F... Vamos deixar isso fechado E... 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 Eveline... Eveline... É, é verdade É... Tá bom? Esse lugar dá repios E... Eu não acho que isso vai melhorar Se você... Tô falando sério, senhor ursinho Se você fizer alguma coisa contra mim Hum... Ah... O que que tem no seu bumbum? Nada? Por que que sua boca tá... O que que tá acontecendo com esse ursinho? O que que tá acontecendo com esse ursinho? Ursinho, você tá vomitando, cara O que aconteceu com você? Eu falei pra você não ficar balançando muito rápido Ah... E não tem nada que vai aparecer nele mesmo Nada que eu possa fazer A não ser ver ele vomitar Preto, grotescamente Ah... Tá bom? É... Vamos seguir, vamos seguir Pra... Ah, que desenho é esse? É um navio batendo e quebrando Hum... A gente já sabe dessa história Tá bom... Abre Ah... Tá Ah... Fecha E... Eu não gosto Isso aqui ainda tá muito escuro Ainda tá... Hã? Ah, mano... Me fala que vai ter aquelas Aquelas gosmas de novo E aqueles monstros malditos de novo Eu realmente não queria enfrentar mais Transformers Ah... Tá bom O que é que temos aqui? Ah, não Ah, não Ah, não Mais Transformers, não E Transformers no escuro? Ah... Tá Ah... 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 Para com isso Bebezinhos Tem algo de errado com ela Ah... Provavelmente não Provavelmente não Ah... O que é isso que eu tô ouvindo? O que é isso que eu tô ouvindo? Foi você? Eu pisei em você? Desculpa Por que que você fechou a porta? Eu não gosto quando você fecha Tá Abre a porta, maldita Isso Ah... Tá E agora você fecha Isso É pra provar quem... É pra mostrar quem manda aqui Ahm... E... Deu? 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 Você não manda em mim, criancinha É... Nem a porta Ninguém manda em mim Ninguém manda em mim Que porra de... Que porra de... Porcaria de porta é essa? Ah... 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 Eu posso pegar essa bola? Eu chutei a bola Gol! Eu errei, foi na trave Ah... 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 Abre essa porta Que raio de lugar é esse? Ah... Eu vou deixar essa porta aberta Ah... Que raio de lugar é esse? É aqui onde ela dormia? Ah... Ah... Pelo menos é bom que eu descobri que não é muito grande aqui em cima, né? Ah... Ah... Não... Porta, eu falei pra você não fazer isso Hum... Ah... 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 Tem mais coisa aqui, não tem? Ah... Eu tomei um susto com isso Ah... Tá bom Tem uma passagem secreta aqui, é isso? Ah... O que que eu tenho que fazer? Que raio de bodega é essa? Que raio de bodega é essa? É o braço? É o braço série D? Hum... Não pode ser um braço série A? É... Eu meio que não gosto de... De braços de... 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 De uma divisão tão baixa O que que aconteceu com essa pessoa? Hum... 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 Oh, meu Deus... Eu acho que isso é... Que bom... Que bom... Eu não quero olhar pra trás... Eu realmente não quero olhar pra trás... Eu vou olhar pra trás... Não... 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 Eu não quero olhar mais pra trás... Eu realmente não quero... Eveline... Não... 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 Não é hora de brincar, Eveline... Eu... Tá... Eu... Eu... Eu que você está salvando? Eveline eu falei pra você não riscar nas paredes! Eu já falei pra você não fazer isso Maldito! Morre, maldito Não, 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 não Cadê o meu negócio de recarregar agora? Nossa, o que você tá fazendo? Cacilda Você não pode passar por objetos, maldito Essa é a regra do jogo Ah, eu sabia que isso ia acontecer Ah, é nessa sala que eu não queria entrar De novo Ahm O que eu vi aqui atrás O que eu vi aqui atrás Nada, tá bom, beleza Ahm Ahm Eu realmente preciso matar você Porque eu sinto que eu não preciso Não Ok, sim Ah Droga, tá acabando Acabando minha bala Calma aí, calma aí, calma aí Tá Cadê você? Beleza Eu não sei se Você morreu, né? Eu não sei se Todos esses que a gente tá matando No final vão somar Ahm Todas as vítimas que foram transformadas Mas eu imagino que sim É que eu também não sei exatamente qual que é o número de vítimas transformadas Ahm 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 Ursinho 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 Ted Eu não estou gostando disso Ursinho Ted Eu não estou gostando disso Ursinho Ted Ahm 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 Eu vi você Eu vi você Ahm 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 Não Não Ahm Ixi, é um melhorzão É um melhorzão Ahm É um melhorzão É um melhorzão Ahm Eu acho que eu vou usar a shotgun Vai Putz, eu errei Tá É Agora ele não morreu, né? Tá Não Droga, droga Nossa, mano Ai, caramba Recupera, recupera, recupera Pega a shotgun Pum Droga, a shotgun maldita Não 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 Ahm Yes Na sua cara Morreu agora, né? Tá Ele morreu agora Ahm Vamos colocar ele Recarregar isso aqui E recarregar Tá Ahm Hum Tá bom Eu tenho um braço Eu tenho um braço Na verdade eu tenho dois braços Na verdade eu tenho três braços Eu não sei porque eu tenho tanto braço Mas eu tenho Ahm A propósito Tinha esse item aqui embaixo Que eu não tinha visto Que coisa é essa Eu não sei Parece um rato Sei lá Ahm Ahm Tá bom Então vamos embora daqui Espero eu Hum Hum Ahm Ahm Eu tenho uma mãozinha Pra fazer você Tanto Eu vou esperar Você no trailer Ok Tá bom Por que que eu acho que não vai ser tão fácil assim De eu chegar no trailer Ahm 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 Não vai ser fácil Moleza É moleza É moleza hein Eu voltar pro trailer Ahm Isso aqui Isso E daí Aqui Ahm Eu imagino que nada vai acontecer Quando eu atravessar aqui né Tá Tá bom Ahm Eu imagino que nada vai acontecer aqui também Porque eu poderia ir pro outro caminho Tá Beleza Corre mano Corre 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 nessa bodega Corre Ahm A propósito Eu não Eu não cheguei a vasculhar essa área Eu fiquei com muito cagaço de voltar aqui Pra pegar itens Hum Tá bom Estou chegando Estou chegando Zoe você está aqui Zoe por favor me fala que você está aqui Ahm Zoe Você falou que você ia estar aqui Ahm Alô Alô Agora onde você está aqui Você sabe Não Não se preocupe Nós só precisamos da cabeça E você tem Isso vai ajudar eu e eu Certo? Ei Amigo Eu pensei que você deveria saber Eu decidi que Zoe precisava de uma hora Ela e Mia estão aqui com mim Ahm E E E E Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Ainda não se preocupe Eu vou deixar o pão No pão No pão No pão No pão No pão No pão Ahm Mano Agora a gente vai enfrentar o Joker também Mano Que isso O cara parecia o Joker Ahm Eu vou salvar duas vezes Para garantir O que é que eu tenho de itens aqui Deixa eu ver se eu tenho Se tem alguma coisa que eu posso fazer Ahm Eu vou Eu acho que eu vou deixar o braço aqui Né Porque tipo Eu não imagino que eu Que eu vou Chegar a usar isso Por enquanto Ahm O resto Eu acho que pode deixar A pólvora Eu deixo Eu tô deixando cinco Porque só tá ocupando um espaço Cinco Então Ahm Sei lá Vamos nos garantir Garantir que tá tudo recarregado Você também tá recarregado Tá bom Eu não tenho muita bala de shot Isso não é bom Isso não é bom Hum Que que é isso? O porco Está esperando você Na sala de dissecção Putinha Isso 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 é uma pessoa mesmo? Ou era um manequim? Não É uma pessoa E a cabeça dela Virou isso Então é assim que funcionam Esses monstros Esses transformers Tá bom Ahm Peraí Como que é? O porco está esperando você Na sala de dissecção Ahm Sala de dissecção Onde que é a sala de dissecção? Só uma coisa Que agora que eu acho que eu reparei Eu acho que eu tô com as balas de magnum Comigo né Por algum motivo Sim Eu tô com as balas de magnum Por algum motivo Tá Sala de dissecção É onde a gente enfrentou É onde a gente matou Tá bom É onde a gente matou A segunda vez Ai ai O Jack Baker Tá bom Eu acho que aqui É um atalho Teve um checkpoint Eu não gosto Quando checkpoints Acontecem Eu acho que eu vou salvar Aqui Porque É mais próximo Caramba mano Isso vai ser uma desgraça Ai ai Por que que nunca pode ser tão fácil Assim Eu consegui a mão Ela me dá a cabeça E dai A gente termina logo com isso E salva a Zoe E ai Quer dizer A A A Mia Me fala que vai ter mais monstros Aqui Por que tá tão escuro? Entendeu? Eu não gosto disso Eu não gosto disso Isso não estava assim Eu que deixei cair isso aqui Ou o jogo mesmo Que fez isso comigo Isso não é muito legal É aqui que o negócio É aqui que o negócio realmente vai encrencar Eu não acredito que eu estou voltando pra cá Pro lugar que eu morri um bilhão de vezes Desculpa? Eu não acredito que eu estou voltando pra cá É exatamente É aqui que tem o checkpoint Porque eu poderia ir por dois caminhos Então Não fazia sentido Eu não acredito que eu estou voltando pra cá Eu não acredito que eu estou voltando para cá Isso não é um bom lugar pra você Isso não é um bom lugar pra você Eu posso te ajudar a sair daqui? Tem alguma coisa que eu posso fazer pra você? Eu posso te levar pra fora daqui? Num algum lugar É, mas tudo bem Pode... Quer que eu te empurre pra fora? Não, tá bom, fica aí É... Fica aqui, aqui é seguro Hum... Hum... Isso não é bom É aqui que tava o policial Hum... Tá bom Deu? 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 Hum... Ó uma luz, finalmente, né? Caramba Eita porra, que do céu? Eita porra, que... Puta que é essa? Você tá vivo? Você tá vivo? Hum... 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 Porque eu achei que eu estaria a salvo num lugar que tem luz, né? Ah... Não, 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 fica aberto Fica aberto, fica aberto Deixa uma aberta, tá? Só pra se eu quiser De repente... Hum... Eu falei pra deixar uma porta aberta Eu não tenho mais muita bala aqui O que provavelmente é mal É aqui que eu tenho que vir? Hum... É... Eu não sei É aqui? Talvez seja lá em cima E eu tenho que dar a volta Hum... É... Hum... Tá bom Eu dou a volta Hum... Hum... Que droga, viu? Agora tem bichos novos, mano Cacilda Hum... Eu já não gostava dos primeiros Transformers Hum... Tá... Daí aqui Hum... Eu não tenho a chave daqui O que que... O que que eu tenho que fazer? Hum... 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 O que eu tenho que fazer? Será que eu perdi alguma coisa Nos porquinhos? Talvez aqui dentro? Hum... Ah, o porquinho! Ah, é o policial! Ah... Eu acho que eu não deveria ter fechado essa porta, na verdade Abre! Pro outro lado A rigidez cada... Como que é? A rigidez cadaverga deve ter começado As articulações já estão duras Prove you are a real man Stick your... Hand down this big throat Ah, aquela era a cabeça do policial? Tá bom, ele tá falando Prova que você é um homem de verdade Prova que você é um homem de verdade E enfie sua mão na garganta desse porco Ah... Não, cara, não Hum... 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 Tem um fedor doce e enjoativo Tem o que? Um fedor doce e enjoativo? Como assim, cara? Ele está apodrecendo Hum... É... Sério, cara? Sério? Sério? Isso não parece uma boa ideia Por que você não colocou o seu braço Já costurado? Sério, cara É a chave de cobra, né? Eu imaginei Eu imaginei Você não morreu, não é isso? Ah... Tá bom Não Ah... Agora você... Você não morreu? Droga! Maldição! Você ainda não morreu! Oh, caramba! Ah... Não Droga Você não morreu ainda! Ah... Isso não é bom Eu estou ficando sem balas E eles estão meio que pulando em mim Hum... Por que vocês não morrem logo? Maldição! Isso não é bom Isso definitivamente não é bom Ai... Não! Droga! Hum... Hum... Sai daqui! Sai daqui! Tá... Eu acho que ele morreu E você... Você já deveria estar morto há muito tempo Ah, maldição Não! Eu falei para você se proteger, caramba! Ah... Não! Sai daí! Sai daí! Cacete! Sai! Não! Ah... Tá bom Eu vou precisar fazer bala Eu vou precisar fazer bala Ah... Tá bom Recarrega Isso não é bom Isso não é... Bom Troca Maldição Por que você ainda não morreu? Mano, eles estão mais fortes ou é impressão minha? Ah, mano... Você está de zoeira comigo? Eu só tenho 10 balas na minha shotgun, cara E... 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 Isso não vai dar certo de novo Isso não vai dar certo de novo Já pode começar a preparar a musiquinha Por que isso não vai dar certo? Hum... Eu estou com a shotgun? Estou Hum... Hum... Tá bom Vamos nessa Eu sinto que eu deveria ter mais bala Mas... Tudo bem Então, pelo que eu entendi Eu tenho que encontrar Três chaves aqui Duas chaves, na verdade Aqui, né Hum... O corredor é meio apertado Eu não gosto disso Ah... Tem algum item aqui, por favor? Por favor Por... Por misericórdia Isso não é bom Eu achei que eu estava bem preparado Eu não estou Hum... Isso é... Ah! Eu voltei pra cá? Por que que eu voltei pra cá? Hum... Eu realmente não tinha pensado que isso voltaria pra cá É... Mas isso não... Isso não fez muita diferença Eita, boa! Não! Nossa, maldito, filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Recarrega Recarrega Hum... Hum... Eu não queria ter que gastar isso Ele está vivo? Eu não queria ter que gastar isso neles Hum... Eu não tenho nada pra recuperar Nada Zero Eu vou salvar Eu vou salvar E daí eu não sei o que eu vou fazer Hum... Eu na verdade nem sei se eu deveria salvar Porque... Eu sinto que eu gastei muita coisa Mas... Tudo bem Eu tenho um save antes E... Enfim... Eu tenho que... Lidar com os meus erros Como uma pessoa grandinha Hum... Então tá É... A gente não tem nenhuma sala do workshop O workshop está fechado Então o único lugar que tem Pra gente ir É... É por aqui Devem ter lugares melhores pra ir Sabe como que é E você também, Iosa Acabou Acabou, mano Chega Deixa o Gruselinha Ficar em paz Você não vira Galera Ele... Ele tava fazendo E com a... Caralho Tá bom Eu realmente não vim Então eu não sei